As imagens em preto e branco são propositais para contar o passado de Manuel Sardinha, que em nada combinava com o esporte. Eu trabalhava na construção civil, a gente saia na sexta-feira e se metia no bar e bebia, já gastava metade do dinheiro, só se gava com a metade do dinheiro em casa. Então é uma vida muito troculenta, uma vida de desgraça, de perturbação. Hoje, o brilho do sol é proporcional ao talento deste jovem senhor. São 62 anos com fôlego de garoto em busca de novos objetivos. Tenho 30 por dentro, só de corrida não, 30 por dentro porque eu me considero um garotão. 30 por dentro, agora a idade por fora não me interessa, entendeu? Eu tenho 62 por fora, mas isso aí não quer dizer nada, isso aí é uma capa só. O que importa é que está aqui dentro. As medalhas no peito são apenas algumas das conquistas no ano de 2019. Foi duas medalhas de ouro em Porto Alegre, quatro medalhas, uma de ouro e três de prata em Montevidéu. E agora em São Paulo, no aberto da caixa de atletismo, foi dois ouro e duas prata, entendeu? Então, para mim, eu já estou realizado. E Manuel Sardinha não para porque tem uma nova competição vindo aí. Nos dias 1, 2 e 3 de novembro, ele participa de três provas. 200, 400 e 800 metros no Troféu Brasil, que será realizado na cidade de Porto Alegre. Quero estar inteiro para competir 70, 80 anos. Eu vou treinar para estar lutando por pódio.